Fala galera do YouTube, beleza? Estou falando aqui o Viticamv3 E hoje para mais um vídeo pra vocês Nesse vídeo aqui, eu estou otimizando o seu computador Segundo vídeo Então vamos lá Você vai pesquisar por Exibir Configurações Avançadas do Sistema Aperta aqui Configurações E aqui você vai deixar o Windows escolher a melhor opção para o computador E vai apertar Ajudar para obter o melhor desempenho E vou marcar essas caixinhas aqui Dei uma pausa no vídeo pra você ver Que você na hora vai sentir uma diferença muito grande Não vai deixar o Windows feio Se você está com o Windows 7, personalizar E vão escolher qualquer tema que você quiser Segunda dica é instalar o programa chamado Secrene Se você já tem, não precisa instalar Vou deixar o link na descrição do vídeo, beleza? Então vamos instalar aqui Vamos colocar em Português Next Vamos esperar que é carregar novamente Vou botar Português Brasileiro Você pode desativar aqui Eu vou tirar aqui da lincheira Aqui também Verificar a coleção automaticamente Vou desmarcar Ativar a busca inteligente Deixar isso aqui Não, vou deixar aqui verificar Só vou desmarcar esses dois aqui Agora vou dar um install Mas está instalando aí Bom pessoal, terminou aqui Vou desmarcar aqui Desenvolvendo as notas de lançamento E vou executar o Secrene Terminar Só não marque a última Apagar espaço livre Daqui para cima pode marcar tudo Vamos aqui em Programas Vamos ver aqui o que a gente vai usar Vamos apertar Analisar E vamos esperar aqui Analisar tudo Bom pessoal, terminou aqui Vou ser um prestar aqui Executar a limpeza E vai dar ok Ele já vai estar Executando a limpeza Vamos apagando todo o histórico Do seu navegador Atalhos Cachings Do Windows Se terminou Ainda ficou arquivos aqui Aperte executar novamente Se ficou um ou dois Aperte novamente Até ficar nenhum Se ficou dois novamente Aperte executar a limpeza Se continuar Pode deixar Beleza Agora vamos aqui em Registro Registro Aqui no registro Vamos marcar todas as caixinhas E vamos procurar Erros Aqui ele vai estar procurando Erro do Windows E vai estar apagando Bom pessoal Terminou aqui Pode ver que tem vários erros Do Windows Pode ver E vamos passar aqui Corrigir Erros selecionados Você deseja copiar A alteração Serão feita no registro Diga no Ou não Corrigir todos os erros Erros Corrigir Procura por mais erro E vai estar apagando E vai estar apagando Até deixar poucos E vamos progir aqui Erros Novamente No Progir todos os erros E fecha Procura por mais erro Aí vê se fica Um Dois Agora nenhum foi encontrado Nenhum erro Bora em ferramentas E vem Desinstalar Aqui vai ter Todos os programas Instalados no seu computador Recomendo Você desinstalar Programas Pelo aqui Pelo C-Crime No caso aqui Não tem nenhum programa Pra desinstalar Então é isso galera Eu espero que goste do vídeo Se gostou Aperte o gostei Comente Até a próxima Falou Fui